Eu vou ganhar, o pássaro ou o coelho? Eu já ia, gente. O que é o pássaro? Eu não consigo usar o trampolim, tá ligado? Da base. Meja con, sai andando a 10 skills. O que é isso, Brasil? O homem está on fire! É, eu achei que ia tomar no último, né? O que é isso? Vamos, clã! O que é isso? O que é isso?